O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, falou com a imprensa hoje à tarde para explicar por que ele foi convidado a prestar depoimento na Polícia Federal. O inquérito em andamento é a respeito de um decreto do Porto de Santos que beneficia empresas de forma irregular quando Edinho era ministro dos Portos. Enquanto o prefeito era ouvido em Rio Preto, outros aliados e amigos do presidente Michel Temer estavam sendo presos, entre eles o Coronel Lima, o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e o advogado José Iunes. Edinho confirmou que conhece essas pessoas, mas que seus atos foram sempre dentro da lei. Sempre muito tranquilo, porque não temo, sempre procurei exercer as minhas funções visando o espírito público, no tocante a Portos era a lei nova, a lei de Portos, e que eu procurei dar curso a todos os processos que estavam em andamento visando que os Portos brasileiros tivessem mais competitividade. A investigação da Polícia Federal tem o objetivo de apurar um decreto do Porto de Santos que teria beneficiado empresas de forma irregular quando Edinho Araújo foi ministro dos Portos no governo Dilma. Vários mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos em diversos estados brasileiros em relação ao inquérito dos Portos. Aqui em São José do Rio Preto, o objetivo era o de ouvir o prefeito. Edinho Araújo disse ainda que está à disposição da Justiça para prestar todo tipo de esclarecimento e que está tranquilo em relação aos atos por ele praticados. Nada a esconder, sempre muito tranquilo e o interesse público sempre me norteou a minha vida. Portanto, sem nenhum problema, sempre à disposição da Justiça para esclarecer os fatos e quem tiver culpa que seja penalizado.